Aqui no GTA? Não! Mano, eu não quero ficar fazendo esse RP de terror, não, acho isso, porra, porra! Toda hora eu vou fazer eu entrar na cidade e fazer RP de terror, pô! Pelo amor de Deus, pô! Supera! Mano, se eu ficar entrando aqui toda hora e ficar assustando os outros, os outros vão falar assim, mano... Pelo amor de Deus, não aguento mais o Gabi me assustando, pô! Certinho, doutor, pode ir lá, né? É, aqui tá meio tranquilo, né? Aqui a galera tá meio suave, tá tudo super de boa, né? É uma trolladazinha de fim de noite, né, mano? Só pra ver se a gente acha alguém pra gerar um cortezinho. Ó o Otávio Bueno aqui, ó. Deve tá fabricando alguma coisa esse pau no cu, véi. Ah, é arma! Tá fabricando arma, né, cara? Não acredito. Caralho, o cara tá fabricando arma, né? Deixa eu ver se consigo ver essa bancada. Não consigo, mano. Isso aí é louco, mano. Os caras fabricando arma que só o caralho aqui, mano. O que é isso? Tá desmanchando o carro? É, porra. Eu não consigo ver o baú. Como é que é o nome dessa etática daqui? Lojinha perto do Banco Central tá cheia de PM. Vamos ver. Lembrando que vai ter campeonato aí, galera. Eu não sei ainda bem como que vai estar o formato. Mas vai ter um campeonatozinho aí, mano. Essa semana aí que vai rolar. Cara, vamos lá. A gente reduz a pena de vocês aí, correto? Não, eu não vou sair daqui pela cela, viu? Eu não vou pra cela. Não vou, de jeito nenhum. De qualquer forma, vocês vão sair perdendo daqui. Perdendo a gente não vai. No máximo a gente não vai ganhar. Mas perdendo a gente não... Então, mano, olha só. Olha o tanto de oficial que tem aqui, ó. Sem contar ele... Poxa. Mas todos oficiais aqui querem a vida do refém, certo? Todo mundo quer a vida do refém. E a tua vida também, que a tua vida é importante pra gente. Certo, eu não vou fazer nada loucura. Ué? Faz assim. Hum. Fuga limpa, sem adiantar. Show. Aí você negocia com os Okan, que é responsável por fuga. Show. Como assim, acompanhamento sem adiantar? Adiantar o quê? Adiantar, assim, na hora... Se o teto bater no chão, né? Capotar, entre aspas. Todo mundo desce. A polícia tem colhete já? Chega do lado, derruba. Todo mundo desce. E o energético vai estar liberado? Tá, tá liberado. Ué? Tá bom. Eu vou pegar ele lá. Combinado, então, né? Sim, vai ser fogadinho. Libera o refém, dá pra noite. Vai lá, vai lá. Vai lá. Não, ué. Você é diferente. Pode ir lá, pode ir lá. Você é diferente, Drake. Tá, né? Ué, mas isso aqui não é uma lojinha feita no Bleep, né? Na Metrópole. Porque senão não tinha tanto policial assim. Tem simplesmente três motos, duas VTR. Isso aqui deve ser uma ação de rua. A partir desse momento aí... Pode entrar no carro? Calma aí. Tá. Carro top, hein? Tá no carro já ou não, ô Josh? Vai lá, fudir, mas só comprar. A dae, que quer ir na ponte, é isso? Deixa não, só deixa... Fala assim, quem quer sub, digita eu. Tá, quem que vai ficar mais bom? Não, 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 ô Josh. A tática se desloca do lado. Caralho, será que o cara foi fazer uma lojinha e denunciaram ele? Aí é foda. Se fizeram isso com o Manin, o Manin sentou no quiabo, né, velho? Tadinho do Manin. A tática vai assumir a ponte. Positivo? Meu Deus, meu Deus. Mirella Fish mandou cinco reais. Oi, amor. Libera a portaria VC. Tá fora. Falou que não ia fazer tanta live e ia sair comigo tu te esperando. Fuja, 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 fuja. Mano, fudeu aqui pros mano, pô. Viu o balãozinho, aberto no carro, hein? Tá liberado. Será que não vai dar pra dar fuga, não, mano? Se tiver um L aqui, não dá. Agora tem moto, VTL... Olha isso, hein? Um, dois, três, quatro, cinco... Não. Três, quatro, cinco, seis. Eu não sei se esse carro aqui anda, tá ligado? Se esse carro anda bem. Vou falar pro... Se quiser falar pro... Só não pediu pra tirar. Salve, Gabi Peixonauta. Salve, meu lindo. Como é que você tá, mano? Tudo tranquilo, mano? Pô, e aquele casal? Gastei aquele casal, foi muito engraçado, velho. Aquele casal lá da mecânica, velho. Tá parecendo Cidade Fantasma com essa neblina. Pô, aqui pronto. Resolvo o problema pra vocês, mano. Super suave, mano. Tirar essa neblina aí, ó. Não tem neblina, não. Ah, não. Sumiu. Pronto. Melhorou agora. Tá com nuvens. Céu com nuvens, mano. Tudo no universo aqui, mano. O vento levou. Melhora até o RP dos caras aí agora, que tem PC ruim e os caralhos. Fica até mais visível pra eles, mano. É porque tem coisa que fica ruim de ver, mano. Tem gente que usa o gráfico todo mal renderizadinho. Aí essa fumacinha... Não é nem que laga, mas é que essa fumaça é mais, né, pra quem tem gráfico bonitinho, pá. Aí fica mais da hora, mais imensível. Mas só pra usar que a gente não tem. Então não precisa comprar. Não, tranquilo. Pô, outro oficial. Vou repassar pra ele. Não, fechou. A gente não tem. Mas não pediu que o senhor guarda lá dentro, vocês dois por enquanto. Tá bom, beleza. Ele vai dar fuga, fica vendo. Mano, dois dias que esse cara vai dar fuga. Alguém aposta contra? Esquema de aposta? Cara, mentira. Não vai dar fuga, não. Impossível dele dar fuga. A real é que é impossível. É impossível. Bolão, bolão do Metrópole aqui. Tá ligado? Bolão do Metrópole. Impossível dele dar fuga, mano. Só se esse cara for o P1 mais pica dos pica grossa, dos pica grande. Tá ligado? Porém, eu joguei tanto no Metroville quanto aqui, dando umas fugas aí à tarde, brincando aí. Vocês estavam vendo em live, né? Eu vi que não era tão difícil de dar fuga, não. Só é difícil do L. Com o L foi meio que complicado, tá ligado? Com o L foi meio, não. Foi muito que complicado, mano. Bota muito nisso, velho. Com o L ficou meio salgado, tá ligado? Meio muito, né? Quem que lançou de informe, Jorge, né? Qual liguei? Tá chegando aí, a gente já vai iniciar. O quem? O quem que tá chegando? Ah, se o L... Não vai ser o quanto de gente inteira. Ah, beleza. Valeu. Ah! Volta no 300 depois. Vou ficar esperando esses caras voltarem, não, mano. Deixa eu ver aqui. Banido. Petista filho da puta mandou 6 reais. Salve, Gabi. Seu corno manso vai ter algum filme hoje, hein? Não. Hein, seu vagabundo do caralho. É nóis. Beijo. Quanto que essa porra aqui é o quê? Sessão de cinema todo dia, caralho? Quer me... Pô, quer me fuder, me beija, pô. Não, nem... Nem... Toma aí. Mano, ele deixou uma caixa de arma cair aqui, velho. Bagulho é louco. Se a polícia vê isso aqui, vai dar merda. Sim, mano. Pessoal, corre aqui na mesa. Deu ruim aqui, mano. Bagulho tá na fabricação aqui, tá ligado? Caralho, o TNT já viu, mano. Olha essa caixa de arma aí do lado que caiu. Aqui é o esquerdinho, ó. Tá cega. A Nath... A Nath... A Nath... A Nath... Eu não tô nem ouvindo ela falar, velho. Tá em cima dela. Meu... O que que tem? Isso aí? Não tinha isso aí, pô. Não? Não, acho que não, pô. Gente, vem ver um negócio. Corre todo mundo. Mano, como assim? Não, não tinha. Obrigada. O que é isso, mano? Já pensava que a gente fazia de bagulho. Agora então, pô. Aí fodeu, menor. Nem tudo, desmuchinho. Nem tem o pessoal que tá conversando aí. Aí eles vão ver. A caixa vai embora daqui a pouco. Nem, então. Mano, que que é isso, mano? Mano, deixa eu botar mais alguma coisa. Só pela resenha, velho. É, que que dá pra botar que tem, é... Mano, essa investigativa já tava no nosso pé. Olha pro chão. Tem que se fuder, mesmo. Tem que prender todo mundo nessa porra, mano. Puxa. Puxa. É que ela fodeu, pô. Como assim? Caiu de onde? Do céu? Mano, põe o carro em cima. Faz alguma coisa. Deita em cima que some. Mirella, a Frisch mandou dois reais. Não minta, o Alistão. Sai fora, sai fora. Fuxa. Ainda bem que nós não saí daqui, né? Ainda bem que nós são de saída, pô. Vixe, nossa, cara. Tão de saída? Tão de saída? Olha nada. Mas não tem, essa daqui é uma K, pô. Não tem dessa aqui. Tá me colocado aqui dentro. Você tá maluco, meu amigo. Que sacanagem. E se a polícia já vivia rondando aqui, se ela veio mais... Não, a polícia via um carro aqui sem um pneu. Já achava que era coisa, mas já veio uma carinha. Mano, é, pesquisa pelo quê aqui, pro próprio aparecer, galera. Galera, fala que é de brinquedo. Isso. Não, pô, não, não vai colar. Não vai colar isso aqui de brinquedo. Isso aqui não é de brinquedo, não, meu irmão. Não, fala que a gente vai fazer uma festa fantasia. Isso. Que é de mentira. Uma bomba? Que a gente vai fingir que é aquela casa de papel. Boa. Que tal? Não, cara de papel não, porque a última vez que teve roubo a fleca... Tem que pensar num próprio, mas tem que imaginar o seu nome, velho. Tá ligado? Paintball, as coisas aí. É verdade. E aí, ó, viu? Arminha de pentebol. Você é louco? Se eu passar de PM aqui, vai dar merda. Aí os caras da tiro alerta à polícia, aí eu fodo, pô. Aí não compensa. Guarda-chuva? Não, é arma, alguma arsenal. Já faz toda onda. Vai ver esse bagulho aqui, quase. Aí não tem como... Não tem, tem que ser em inglês, pô. Não, não tem. A senhora é a senhora, não é? Não, não tem. Não tem, não tem, não tem. Vai ter que colocar um carro aí em cima. Manda aí bem, manda aí bem. Pode falar, pode falar. Porra, muito difícil de botar em cima, chato. Queria botar aqui em cima do cofre. Quase viu, quase viu, quase viu. Pia da puta. Não adianta botar capacete, mano. É uma só. É, essa daqui, meu filho, ela estoura tímpanos, miolos, tudo. Onde que eu dá pra botar isso, chato? Que em cima é ruim, mano. Em cima é ruim de acertar, tá ligado? Menor que três. Vamos. Estão importando só isso aí. Mas é aquilo, falem bem, eu falei mal, mas falem de mim. Chorando, chorando. Hoje chega, eu tô me risando, o que é isso? Inclusive, o chefe tá fabricando ali agora pra gente umas... Ah, é, a cara tá no meu peito. Não, 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 peraí. Peraí, doutores. Ah, a cara tá no meu peito aqui, ó. Não, doutores, doutores. Tão curioso. Que porra é essa, meu amigo? Tá voando, ninguém precisa ver que tá voando. Essa aqui eu já vi, tá? Essa aqui eu já vi, nem vou falar onde. Eu nem vou falar onde que eu já vi essa, tá? Olha os caras, mano. Ficou flutuando, foda-se. É amaldiçoada essa porra mesmo? Não tô nem aí. Ficou flutuando, mano. Caralho, é difícil de botar isso aqui, né, mano? Os caras vão ficar doidos, mano. Tá pendurado, tá pendurado. É de aço, é de aço. Ai, ela é bonita, meu amigo. Você é a voz, vai dar uma desce no bolso. Nós vamos, chega, dois anos, chega. Isso aqui é genial. Calma, isso aqui é genial. Mano, isso aqui é genial. É que não... Não, vem aqui no cofre, então, pô. Vem aqui no cofre. Não, pera lá, porra. Mano. Que... Vem aqui, vem aqui. Ó, galera. Vem cá pra vocês verem. Não, não, não. Oxe, um peru. Ouro, essa porra. Peru! É um peru nesse aqui. Esse aqui eles não tão vendo, eu acho. Só um peru, velho. Há muito tempo que eu não vi. Ah, mas aí, você entende. Olha aqui, gente. Olha pra trás. Que piruzão, velho. Olha pra trás. Olha pra trás. Ah! O cara não tá entendendo nada. Cada hora aparece uma parada. Calma, calma, galera. Calma aí, pô. Eu sei, eu sei. Não, 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 não. Calma lá, pô. Não, não, não. Isso aqui já tá em situação. Me dá uma dessa, a gente paga um milhão. Eu ganho aqui na mesa. Mano, essa aqui é do bem 10, essa arma aqui. Mano, esses caras vão ficar desesperados. Imagina uma dessa pra derrubar helicóptero. Mano, isso aqui derrubar a ADP toda, cuzão. Mano, essa aqui é arma de Alamboski, pô. Deixa eu ver, deixa eu ver. Armory, vocês querem que eu pesquise armory, velho? Essa aqui é de outro planeta, que é um negócio de afetão. Esse negócio aqui funciona? Fechinha, fechinha, fechinha. Meu Deus, como é que eu vou tirar? Porra, eles também não param de vir, cara. Para de... Vai! Deixa eu fazer um negócio, some! Porra! KKKK TMJ é nois! Puta que pariu, velho! Eles estão em cima... Ai, peraí! Continua, tem que ser sim. É mentira! Não, não, não! Vai, coloca a calça! Tirei! Porra, eles são muito rápido, velho! Tirei, tirei! Não, a fogueira eu não posso, banido! Chega, chega, chega! Já brinquei muito com os caras aqui, pô! Meu Deus, que medo! Valeu! Já brinquei muito com os caras aqui, pô! Podia ter mais alguma coisa para dar uma sacaneada, né? Para não deixar... Tá, vamos, vamos, vamos! Pesquisa... É... Harmony! Vamos ver esse Harmony que vocês estão tanto falando aí, velho! Acho que tá flutuando ali, é bug visual, bug visual! Já deletei! Harmony não aparece nada, mano! É normal isso? É normal isso? É normal? É ou não é? É ou não é? É o Weapons! Vamos ver... Deixa eu ver... Nossa! Pior que essa aqui você ia amassar, tá? Olha que legal, gente! Pô, tem umas facas, tem uns bagulho aqui, maneiro! Olha lá, Molotov! Tem umas paradas legais aqui, né, mano? Eu nem sabia, isso aqui tem no jogo mesmo? Tem no jogo mesmo? É normal ter isso aqui no jogo? Olha aí! 19 páginas, tem muita coisa, mano! Deixa eu ver se o palhacinho tá por aqui! Eu acho que tinha falado para dar um tempinho em alguém, eu não lembro quem que era! Vamos ver se o palhacinho tá por aqui, galera! Vamos ver se o palhacinho tá por aqui! Vamos ver se o palhacinho tá por aqui! Olha, senti que tem gente, hein! Hummm! O palhacinho tá por aqui! Tá por aqui! Aham! Não, tem aqui, ó! Douglas Nakamura! Contra... Ih, rapaz! Aqui é um x1, aqui é jogo da vida, né? Aqui você já sabe como que funciona, né, mano? Aqui é um de um lado, outro do outro... Jogo da vida! Aqui é jogo da vida, pô! Jogo da vida total! Jason versus bandido! Aqui é o seguinte, mano! O policial não vai entrar e o bandido não vai sair! É a paciência! Alguém discorda? Aqui é a paciência, pô! Aqui tá assim, daquele jeito... Não vai, pô! Não vai! Vocês sabem o que não vai acontecer, mano! Não, não tem o que acontecer aqui, mano! Aqui vai ficar um marcando o pixel do outro! Nem compensa, mano! Muita luta aqui, pô! Aqui é... Mano, não vai! Vocês sabem que não vai rolar nada, mano! 119! Deixa eu ver! TP 119! 119 é quem? Alguém com ID baixo! Ah, esse aqui é o Coringa! Dá uma olhada aqui! Tem três fotos lá só, pô! Isso aqui é o quê? É historinha ou nada a ver? Acho que não é historinha não, mano! Tem um tal de Alan... Alan... Puxa! Mano, não aguento! Ô, mano! Esse velho é muito engraçado, mano! Essa voz é dele, mano! Na moral, se eu fosse imitar um velho... Hoje você vai ter que vir aqui! Eu não consigo falar assim por muito tempo! Meu bagulho dói, pô! O Motoclube é aquele que eu vendi o bagulho? É, fiz uns caras aí de otário aí, fingi de bobo e pá! Não, não, pô! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Me explica aí, me explica aí! Qual que é a vantagem que você tem que deixar vivo? Você não me deu uma informação, você não me deu porra! Esse é o cara que eu vendi lá, os trailer... O trailerzinho! Eu só tenho... Não sei de nada! A vantagem é... Eu não sei de nada, pô! Se vocês falarem que morreu aqui, morreu aqui! Você se foda! Você tava com a roupa de Motoclube e a gente tá no B.O. com os caras do Motoclube! E aí, como é que fica agora? Vocês tão com o B.O. com eles? Não! Nós tamo lá pro norte pra todo mundo jogar futebol! Nós pegou porque não tem nada pra fazer, eu acho, entendeu? Deixa eu ver... 50, 54! É essa galera aqui, ó! Não é não? Eu vendi um trailer pra eles! Tão me devendo 50 mil eles, né? Aí que eu comecei a fazer um RPzinho pra dar moral pros caras também, né, mano? Porque isso é bom, mano! Tipo assim, gerar essas tretas, essas brigas... Até com a galera que não tinha nada e começa a ter! Só que, pelo visto aqui... Eu não sei se é esses caras aqui! Mas eu vendi uma parada pra eles aqui, um trailer! Aí eles botaram um cofre aqui... Mas não tem ninguém, não, mano! É... Era a galera do... Eles trabalhavam até com colete na época do CDA! Como é que era o TP dele? Deixa eu ir no do Coringa! Aeroporto de Sandy? Meu amigo! Não, pô! O lugar que eles ficam é ali, pô! Que eu me lembro, que eu vendi! Aeroporto, chato! Ah, tá! Isso aqui é um todo duro, mano! Que mária! Que eu vou te deixar vivinho da Silva aí! Se você contar pra alguém, você tá morto, já é? Não, já é, já é! Entendeu? Entendi, entendi, entendi! Revisto ele? Isso então, cara! Revistei ele, não tem nada não! No fundo do seu olho! Posso confiar em você? Pode, 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 pode! Mano, eu vou ver pra onde esse cara vai! Eu vou ver pra onde esse cara... Ah, porra! Tem que ter vaganato a moto? Como é que se mexe? Pra mim, Hernando? Eu queria ver pra onde ele ia, pô! Ele matou o velho, velho! Não tem nada! Porra, mano! Vai na paz, irmão! Fica com Deus! Eu sei que um dia eu vou te... Ah, vai, 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 vai... Já quitou! Quitou aqui, gente! Foi! O HP! Foi direto pro HP, pô! Me dá uma WL! Acompanha as redes sociais do Metrópole aí, mano! Que eles estão liberando WL, tá ligado? Fique esperto, meu camarada! Aqui já foi! Mano, mas tem certeza? Será que é outro motoclube esse aqui, mano? Tem rixa de motoclube? Esse aqui também é um, mas nem... Não... É uma moto aqui, mano! Não tem ninguém! Acho que é aquele mesmo, mano! É que eu não me lembro de ter feito esse RP com aquele menino! Não, aeroporto não tem ninguém! Aeroporto é o Toduro lá, o cu de Amolapica, ó! Não é ele? Toduradas! O cu de Chupingole, que tá aqui, ó! Olha só a foto, pai! Meu Jesus! Quem é essa miséria, meu Deus? Mas que satanás é esse, Levi, meu irmão? Ô, Levi, miséria! Ele tava no... Ele saiu, não tá aí! TP 5330! Meu amigo, pelo amor de Deus! Isso não é Dark, não, né? Eu acho que vai tudo que isso, tá? Vai comigo! Um meio comigo no meu P2! Tô sozinho! Foi preso! Foi preso! Foi preso! Qual que é o do Toduro? O maluco que tava dando fuga ali... Deu F, tá? Esse A, você é Crown? Crown é Corvo, pô! Paga? Ué! Vocês acharam que o cara ia fugir, pô? Vamos ver se o Flávio tá aqui na praça! Não é possível, mano! Cara, que moleque... Mano! Quê? O que faz com aquilo, velho? A missão passou por nós ali ainda agora? Isso aqui me pega, pô! Isso aqui me pega! Eles vão atirar, ninguém sabe por que o Solorim pegou aqui! Não estou funcionando! Não tenho isso aqui, pô! Não. Não. Não, não. Obrigado.